Uhul, olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para o programa mais de vocês de Minecraft E hoje estamos aqui para a minha mãe Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui no Murder Mystery Então bora para o vídeo, vai! Pessoal, eu sou aqui um inocente, e você, mãe? Eu sou inocente Olha esse quadrinho aqui, que fofo, pessoal Ai, que medo Tá, estamos aqui, eu não tenho espada, eu não tenho arco Isso quer dizer que eu sou um inocente Será? Nossa, tem muita gente aqui na piscina, só estou de olho Ah, não! Não, não, eu vi, eu vi Então não sou eu? Ele está, ele está Ele está, ele está, ele está? Eu sou xerife, e eu não consigo acertar Ah, só dá para usar uma vez Eu não acredito Ele me matou Olha lá, meu arco está lá Ah, o menino pegou agora Pegou? Ah, eu ia pegar É o menino de camiseta branca com verde Estou tentando acertar ele Ué, você não morreu? Eu morri, estou expectando Ah, tá, beleza Eu entendi que você estava tentando acertar ele Não, estão tentando acertar ele Aê, pessoal, conseguimos Eu sou um inocente Sou inocente E do murder tem que correr Sou inocente E a mãe está correndo ali na frente Estou não Estou sim Estou? Eu estou procurando ourinhos Ai, ai, eu só achei um Oi, moço de pedra Estamos aqui no deserto Porque a gente está viajando Só que a gente soube de uma notícia Que tinha um murder por aqui A solta Ai, socorro, eu não consigo Pô, achei um ouro até agora Achei dois Alguém já foi eliminado? Suspeito que não Porque tem 15 ainda Foi Opa Eu ouvi o barulhinho Sério? Então está perto de você Ai, meu Deus Corre! Eu quero cavalo Tá, aqui, beleza Ai Eu tenho um cavalo Morri Morreu? Eu comprei o cavalo e morri Quem disse que não tô? É um urso É um urso, mãe Sério? É tu Gente, eu estava toda felizinha Eu comprei o cavalo Montei e sim, mas morri Que dó Que maldô Olha ali meu corpinho Eu estou deitada Eu estou dormindo É esse urso que está andando No teu cavalo Me matou Não Não, pessoal Pessoal, sou aqui uma inocente E você, mãe Sou inocente E do morro tem que correr Sou inocente Ai, aqui é a Júlia Nossa Ai, estou com medo, gente Vai que a Júlia é alguma coisa Olha, mãe A gente tem um mapa É É Estou de olho Opa, pegou meu ouro Seu aro? Meu ouro Ah, tá Porque eu que era É que eu falei tão rápido Que pareceu som de ar Ah, tá, entendi Não, mas é som de ar, né? Não Ah, é É Não É som de ó, gente Nossa, que sono, hein? Dormi agora Pessoal, mãe Mais ainda A Júlia concorda comigo, né? A pessoa É que a gente está cansada Vai, vamos culpar isso Estamos cansadas Aqui, ó Né Eu tenho um correr do murder Estou com medo, mãe Sei não Se você tem um correr do murder Ou você é um murder Não sou, não Olha Hum, sou Tá Estou suspeitando Eu tenho quatro ouros E eu tenho dois Tem dois? Agora eu tenho cinco Por enquanto Ele matou algumas pessoas Olha, já vi um corpinho aqui Hum O que? Deixa eu ver Socorro! Ai Ai, socorro! Ah Socorro, digo eu Não Corre, garoto Corre Que é a Júlia assim Não, mãe Socorro Não Ela falou Suta as facas Tenha dó As facas Eu só tenho uma, mãe Gente, eu estou confusa Tá chovendo Hambúrguerê Eu vou me esconder Ok Uma já foi Vou me esconder Que eu não vou Entrar pra essa estatística De Júlia Mãe, mãe, mãe Tem raio Eu não quero tomar um raio Na cabeça, gente Ah, não Ah, eu não acredito Você é tão engraçada Não acredito que a Júlia fez isso comigo Ai, gente Vamos pular no trampolim Pena que só eu sobrevivi do trampolim Nossa, não acredito Nossa Calma Vai, xerife Pega a Júlia Ah, tá torcendo pro xerifenha Claro Você me acabou de me eliminar Não, mãe Eu fiz isso pelo bem da humanidade, né Eu tô eliminando todo mundo desse barco Que coisa Só tem duas pessoas, é isso? Oi Morreu Uma Uma pessoa Ah, não E essa pessoa, por incrível que pareça, é a detetive É? É Sério? Que até agora eu não matei um detetive Ali, ó Ai, ai, ai Cadê, cadê, cadê? Ihhh Uhul Ganhei, pessoal Não acredito Ai, ai Agora eu vou poder que eu tire esse barco sozinha Uhul Que novada Inocente É o que eu sou E você, mãe? Nossa, inocente É o que eu sou Ou como ela começa Eu sou inocentinha Aham Sim E eu estou teleportando Opa O quê? Eu escutei barulhos Escutou barulhos? Moço Olha Ai Pegou meu boro Não sou eu Opa Ouvi mais Sério, Ju? Ouvi mais Gente, eu estou com medo Deve estar perto de você, então Não, eu fugi Fugi lá para as cataratas Do Iguaçu? Do Iguaçu, aham Gente, é lindo lá Quem conhece? Que aleatório, né? Ué, se for lá as cataratas Eu lembrei do Iguaçu Que lá é muito lindo É bem legal, pessoal Sim, é muito legal Tá Vale a pena Tenho seis Ai, eu estou ouvindo esse barulhinho E eu não gosto desse Eu já peguei quatro A não ser que seja eu Que esteja fazendo esse barulhinho Daí eu gosto Ah Como não? Opa Ouro, ouro, ouro Opa, garoto Tá me seguindo Eu não estou seguindo É licença Não estou não Não estou seguindo não, mãe Não, menino aqui Tá dancora Até agora, ufa Não vi nem sinais do murder Meu Deus, eu não para de escutar Esse murder Esse murder está invisível Ele está matando pessoas invisíveis Matou o xerife Ok Ah Morra Eu tenho um arco Eu também tenho Que susto, hein Falei, vou ficar seguindo a Julia Para não levar um susto Opa Alguém aqui é murder, hein Estou achando Tá, se alguém for murder Não sou eu Opa Ai, que susto Esse azulzinho aqui é um murder Ok Olha Sua cabeça muda de cor Que maneira Sério? Aham, ele tem a cabeça de um slime Fica mudando de cor Que maneiro É bem louco Você ouviu? Não Gente, eu estou ficando doida Só pode É você, menininha É você, né, menininha Pera Calma Estamos observando as movimentações Ah, eu acho que é esse menino aqui, ó Ele deu uma disfarçada Ah Eu acho que é aquele menininho de casaco preto Será? Ai, eu estou com medo Parem, parem Eu também, eu estou com medo Vamos O que você está me seguindo? Licença Não quero ninguém Ai, 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 ai Ai Você, menininha Opa Ok Mais um morreu Ixi Gente, eu estou ouvindo Onde que eu estou ouvindo isso? Ó, aquele menino está escondido Esse aqui também Eu estou achando que é aquele de azul Já sei quem é Quem? É Um player E é você, quer ver? Não, mas Ai, eu estou com medo Cuidado, cuidado Calma E... Ih, veio todo mundo aqui escondido Ah, mas está todo mundo com arco aqui Tá bom então, né Nossa, a galera do arco A galera Ha, ha, uh, uh O arco é nosso Nossa, todo mundo de arco aqui Achei, pessoal O do xerife Eu ouvi mais Só tem quatro Ah, aquele menininho que estava escondido morreu Mãe, só tem quatro Sério? Ai, eu vou vir para cá Ué, mas somos nós E ali, ó E aquele? O azul, mãe? Ah, deve ser o azul Mas ele também está de arco Mãe, o Murder pode ter arco? Não, mas tem mais um Pera Ai, meu Deus Mas só tem nós três E ele? Ah, não, pera aí Tem mais um, tem mais um Mas ele está de arco Ou é o Murder? Eu estou com medo de alguém atirar Ai, gente, estou com medo Eu acho que é o menino Ah, é aquele menino Eu atirei sem saber Ganhamos Ok, bora lá buscar os ourinhos Bora lá E conseguir um arquinho Vamos ver quem é o Murder Porque quando o Murder aparecer É só tirar Pra ganhar Oh, yeah Aham Nossa, a gente é muito boa nisso Ué, já tem duas pessoas mortas aqui? Sério? Três Aonde? Lá embaixo Ai, por quê? Opa, eu acho que eu vi quem é Ah, não é, não é, não é Não, não é, não é Não, não é, não é, ok Não, a gente está batendo nas skins Ai, por que você está aqui junto comigo? Estou com medo de você Ah, você é o Murder, não Dá licença Não! E? Dá licença que eu estou com medo Ai, eu fui morta Eu vi, mãe Eu vi E eu era xerife Eu vi seu assassinato e eu vi quem é Ai, tá de brincadeira Quem que era? Ali, ó, li, 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 achei É você, cabeça colorida Foi Você pegou, meu... Peguei Você pegou? Ah, beleza Peguei Então vai Mata ele Eu tenho que matar ele Ele está aqui em cima Ele está matando todo mundo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai, Ju, vai, Ju Aqui, aí, ele está do lado de lá Do lado de lá Do lado de lá? Sim, aqui, ó Atrás de você Vai, Ju Aê, pessoal Então é isso A gente tem que gostar do vídeo Se gostar do seu like Like, like, show Se gostar do seu like Comportar, se gostar E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Tchau